Câmera 1 ligada Câmera 2 ligada Câmera 3 ligada Câmera 4 destruída Câmera ligada Sem atividades na ilha Grito Alpha utilizado Aguardamos aos kaijus para se aproximarem da ilha Câmera 3 ligada A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 HODDEN EDUINA MUNSTER ZERO ELIMINADO Novamente Godzilla e MOTRO aprovando que são uma ótima dupla Sensacional, mais uma batalha Se você gostou desse vídeo, assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela Tem muitas outras batalhas que eu fiz no canal Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui Se você gostou, já sabe, apoia o vídeo aí Compartilhando ele com todos os seus amigos Vídeos todos os dias aqui às 9h15 da manhã Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, valeu! A 1xbet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool e diversos times do mundo todo Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos E é um dos sites de apostas mais confiáveis que se tem na internet Aquele jogo que você curte muito, assistir vídeos ou estar jogando Também pode estar lá na 1xbet para você estar apostando Para apostar são 3 passos fáceis O primeiro é você se inscrever na plataforma, aqui em registro O segundo passo é fazer um depósito E o terceiro e último passo é você colocar o meu código FERA10 O link para você estar se registrando e estar garantindo o bônus está nos comentários fixados Então corre que dá tempo!